Música Ei Ju, não olhe para trás Sinta, nossa música tocar Vida, essa eu fiz para você Com esse jeito de menina Você é a mais bonita Eu não tenho segredo Você é um presente de Deus É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar sozinha Amor, amor Eu só quero te dizer Que eu te amo Amor, amor Sem você é a minha vida É um oceano Eu não vim aqui Pra voltar Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu raio de sol Eu amo você Eu amo você Bruno e Drill Bruno e Drill